Várias pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira na Indonésia após a explosão de uma bomba em uma delegacia de Surabaya, onde desde ontem morreram 20 pessoas em uma série de atentados contra igrejas com explosivos. A bomba estava escondida em uma motocicleta conduzida por duas pessoas até o controle de segurança da entrada da delegacia, onde foi detonada pelos suicidas. As imagens mostram pelo menos quatro policiais na barreira no momento da explosão. De acordo com a polícia, os quatro agentes e outras seis pessoas, incluindo os dois agressores, foram levados para o hospital. A ação aconteceu um dia depois de uma série de atentados coordenados contra três igrejas de Surabaya, nas quais 17 pessoas morreram e 45 ficaram feridas, e a explosão de uma outra bomba em um apartamento ao sul da cidade, que causou três mortos e três feridos.